Forró de qualidade 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 Não tente fazer isso em casa. 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 Não tente fazer... Não tente fazer isso em casa. 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 Gol de CD Forró e qualidade Da CD Aqui é pancada e não distorção Lourdes e Bias Pra acaso eu não vou Lourdes e Bias Lourdes e Bias Lourdes e Bias Lourdes e Bias Conquistando o Brasil Lourdes e Bias 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 Legenda por Sônia Ruberti